Cheguei pai, tá aqui ó, eu vim, não furei não. Opa, pa, 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 pa! Ah, Jeová! Aguenta o coração! Tudo bem? Senta aí rapaz! Que maravilha, olha só! Cara, uma das coisas mais deliciosas que o balaio nos proporciona É os novos amigos que a gente acaba conhecendo pelo trabalho, né? Quer dizer, se eu não trabalhasse com o programa nem com produção de vídeo e tal Talvez a gente não teria uma relação mais próxima E acompanhar, velho, eu lembro que quando eu te vi a primeira vez Foi num programa que eu tinha na Rede Super Você e a Ana Paula Eu e a Nobrega Falei Ana Paula? Ana Nobrega Ana Nobrega Você e a Ana Nobrega apresentavam direto do Carisma, não é isso? Isso, a gente tinha pesado lá do CTM Cara, eu tô trocando tudo Você tá todo errado Sempre, todo errado Eu tô com um velho mesmo Esse ano eu faço 42 anos 4.2? Não é qualquer motor não Ana Nobrega e Israel Salazar no CTMDT, lá em Santa Luzia Você fazia um programinha nos corredores ali, gravando, falando de voz, não era? A gente fazia, foi na época que a Ana foi pros Estados Unidos, né? E a gente assumiu ali o programa Direto do Trono Vocês eram alunos do CTM? A gente já tava formado Eu já tava formado, a Ana tava formando, né? E a gente assumiu ali Eu lembro que ali eu tive a primeira vez Eu não sabia nada, nunca tinha ouvido cantar e tal E depois Quando a Ana voltou e começou, né? É... Retomar mesmo o projeto do Dia do Trono Foi onde eu entrei também pra fazer o DVD Lá de Manaus E aí nós começamos a ter um relacionamento mais próximo E eu comecei a perceber Cara, o tanto que você é especial E aí de lá pra cá A gente vem acompanhando um ao outro, né? Você vem acompanhando as coisas que vem desenvolvendo Eu vem acompanhando as coisas que você vem desenvolvendo E eu tô com muito prazer, muita alegria de hoje Compartilhar esse momento novo na Avenida do Sahel Que é o seu primeiro CD, né? Primeiro CD Que agora, em abril, vai ser lançado no Congresso do Dia do Trono Esse CD maravilhoso Que eu já tive o prazer de escutar ele todo Com o fone em casa, quietinho E me deliciando O que não foi novidade nenhuma Mas antes de a gente falar do CD agora Vamos dar uma volta Sabe quantos anos hoje? Eu tô com 25 hoje 25, você é de onde, velho? Eu sou natural do Rio de Janeiro Você é natural do Rio, mas morou muito... Foi criado... Foi criado no Tocantins, em Palmas Longe, hein? Longe, nada, rapaz Vem aí E desde criança já na igreja? Cara, desde criança Meus pais foram enviados pro Tocantins como missionários E lá estão até hoje Então, tem um carinho muito grande por Palmas Pessoal que estiver assistindo aí, ó Beijo Tem Palmas? Tem! Palmas pra Palmas! Palmas pra Palmas, é ó! E quando, assim, que você despertou antes da música? Seja que menininho da igreja... Cara, desde moleque... Desde moleque... Minha mãe conta que eu tinha 4, 5 anos antes Quando ela já não parava em pé Eu virava tudo e... Já gostava de música E aí comecei a estudar bateria Depois fui criando paixão por outros instrumentos Sem culpa da minha mãe aí Que eu tô cantando até hoje Quando você veio pro CTMDT você tinha quantos anos? Tava com 17 17 anos Já um jovem Um jovem manseiro Você já tinha entendido ali que o negócio era sério Não era só aquele menininho que batia na panela Ele tinha... Outras ambições no reino, né velho? É cara, eu tinha muito claro esse... Esse senso de chamado dentro de mim, né? Quando eu vim pro CTM eu já vim com o propósito e forte de me preparar pro ministério De aperfeiçoar o dom que Deus me confiou E de me preparar ministerialmente pro chamado, né? Pro cumprimento desse chamado Começa em mim, Senhor Começa em mim, Senhor A geração que eu vivi Pelo teu amor A minha história é antes dos DMs e depois do CTM Porque você acabou saindo do Tocantins pra conhecer cada um de um lugar, né? Porque ali no CTMD tem gente de todos os cantos do Brasil, né? É a preparação pro campo missionário ali, ó Porque você tem gaúcho, na minha turma Eu tinha gaúcho, eu tinha Nordestino, eu tinha pessoal do Norte do país Eu tinha português, eu tinha alemão, eu tinha gente de tudo, né? O campo do mundo ali Então assim, é um pouquinho das nações ali dentro do CTMD E, cara, foi um forjar no meu caráter aquele seminário Foi uma preparação realmente pro meu ministério Desde a base, né? Arrumando algumas coisas ali no início da vida da pessoa No caráter, no moral Vai mexendo aquilo e a ética E as matérias vão mexendo primeiro com a pessoa Depois com o chamado do ministério A história de uma geração Levantando o seu exército Para curtir o desejo do seu coração E quando que foi o convite para o Diante do Trono? Cara, rolou em 2009 Em 2008 a gente gravou um DVD na escola chamado Não haverá limites Um DVD do CTMDT Isso, do CTMD Eu lembro desse DVD O Tiago Spinelli dirigiu O André Spinelli fez lá Eu lembro desse DVD Só pra deixar claro A gente tá falando tanto do CTMDT Que de repente você não entende o que é o CTMDT É um centro de treinamento que o Diante do Trono criou Que vem jovens do mundo inteiro, do Brasil inteiro E lá eles capacitam as pessoas em vários segmentos Tendo da arte, várias áreas Pra pessoa ir pro campo, né? É um centro de treinamento que o Diante do Trono tem Aqui em Santa Luzica Uma cidade que fica na Grande Belo Horizonte De onde veio tantos nomes como o de Israel Por isso que a gente tá falando tanto do CTMDT Porque não adianta falar do hoje sem ter falado De como foi a base disso tudo, né? E aí você começou no Diante do Trono mesmo No grupo, na Elite E aí você imagina, cara O cara que veio participar de um centro de treinamento de um grupo E de repente você faz parte, vamos dizer assim, da Elite, do grupo? Isso foi muito louco, né? Foi a princípio um susto, né? Qual que foi o primeiro projeto? Foi o Tua Visão O projeto Tua Visão, gravado aqui Ah, foi aqui? Na Praça da Estação, 40 mil pessoas E aí eu já entrei no grupo assim Fazendo um dueto, né? Com a Ana E eu falei, cara Deus tá fazendo alguma coisa aqui Que eu não entendi nada Teu poder É santo É santo É santo É digno É digno É digno Pontoso Pontoso Maravilhoso Uma coisa é você ver os da plataforma, né? Outra coisa é você caminhar Você tá ali do lado, você conhece a pessoa E esse tipo de aprendizado pra mim é o que vale Esse tipo de discipulado da caminhada É o que realmente transforma a pessoa E faz você ter uma outra percepção de quem o artista é Legal Ele não é um artista, ele é um discipulador Ele é um cara formador de opinião ali E eu pude caminhar com essas pessoas e cara... Isso foi em quando? Em 2009 Então nós passamos em 2009 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 Seis anos pra você lançar o seu solo Não demorou demais, não? Não Não, né? Pois é, você foi muito paciente Como é que foi isso, cara? Como é que foi esperar isso? Porque depois que você entrou Eu não imaginava entrar Mas já que eu entrei É meio que provável que eu também vai ter minha carreira solo Como não é a primeira vez que isso acontece O próprio André Valadão saiu do Dia do Trono, né? A Nive Soares, que muitos conhecem aí E tantos outros A Mariana A Mariana A Nóbrega mesmo A Nóbrega Né? Ela saiu também do DT Então, seis anos se passaram Você, apesar de continuar no DT Mas agora caminhando com o seu projeto Um projeto em paralelo Por que seis anos? Por que não foi antes? Cara, o tempo de Deus Eu acho que... Que música você já tinha? Já, eu componho desde sempre Eu sempre gostei de compor De escrever De pensar melodia Eu sempre gostei disso Mas acho que o tempo de Deus, Alex É uma coisa que a gente não pode perder Se a gente antecipa isso A gente... A gente come a banana verde Tudo que é no tempo certo No momento certo Do jeito certo Eu acho que é mais gostoso E tá sendo um tempo tão gostoso Você tá vendo o resultado De toda essa espera E eu vejo que foi um forjar Mais um pouquinho Se eu puder definir o DT É um pós-mestrado, doutorado em louvor da nação Entendeu? Porque cara Foram seis anos de aprendizado Seis anos de caminhada Seis anos de... De provas Seis anos de aprovação Seis anos, entendeu? De discipular Então chegou a hora Chegou a hora Chegou a hora Como diz anos de lá É o seguinte É claro que o que a gente vai mostrar aqui É uma palinha que ele vai fazer com violão O CD tem uma produção maravilhosa Quem tá produzindo velho? Tá produzindo o Bruno Alta de Ando do Trono Mas a produção musical Somos eu, o Vinicius Bruno Que é teclarista de Ando do Trono E o Jalei Brandão Legal Show Cara, vamos... Qual vai ser a primeira que você vai mandar aí? Cara, o que você quer ouvir? Jogo todas de CD Ô velho, você sabe minhas... As minhas queridinhas Vamos fazer aqui A gente tá querendo fazer o clipe? Vamos, vamos Como é o nome dela mesmo? Viver pra mim é ter você Viver pra mim é ter você Viver pra mim é ter você Essa canção Eu acho que ela é sua cara, velho Porque ela é profunda Na sua mensagem E relevante na sua poesia Enfim Vamos a essa canção maravilhosa Mais um dia, outra manhã E eu já parei pra te escutar Meu sentido, minha razão Pra onde eu devo caminhar Um só dia com você É melhor que a eternidade Sei E cada passo pra você Me faz sentir que a vida tem Pra mim Sentido bem melhor de ser Pra mim Viver pra mim é ter você Jesus Sentido bem melhor de ser Pra mim Viver pra mim é ter você E quanto mais eu quero mais da tua vida Eu vejo a tua vida mais presente em mim Quanto mais eu morro, morro pra mim mesmo Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim E quanto mais eu quero mais da tua vida Eu vejo a tua vida mais presente em mim E quanto mais eu morro, morro pra mim mesmo Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim Sentido bem melhor de ser Pra mim Viver pra mim é ter você Jesus 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 Oh Sentido bem melhor de ser Pra mim Viver pra mim é ter É ter você É ter você Jesus 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 Oh 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 Pra mim Viver pra mim é ter você Meu Deus Aguardem, estamos sonhando aí Num vídeo pra essa música, num clipe Que eu tive a honra, sou convidado pelo Israel E pra mim é uma emoção muito, muito grande Poder fazer esse vídeo E a gente tá já com o roteiro em mente aí Vai ser muito legal Como é que foi essa canção, velho? Como é que surgiu? Cara, a maioria das minhas canções, Alex Elas refletem ou orações minhas, cantadas Ou experiências que eu já vivi com Deus E que eu quis transformar isso em música Essa música foi num devocional Gosto muito de levantar cedo Preparar um chimarrãozinho Vou ler a Bíblia, meditar na palavra, orar, enfim E aí essa canção surgiu Por mais um dia, uma outra manhã E eu já parei pra te escutar Porque, cara, se a gente tem muita coisa pra fazer no dia E geralmente a gente tem muita coisa pra fazer no dia O que a gente tem que parar e gastar mais tempo É aos pés do Senhor, cara Você que tá aí, tá ligado, né? Estou aqui com ele Israel Salazar Do Diante do Trono Agora em abril Tá lançando o seu primeiro CD Qual o nome do projeto, velho? É Jesus Como foi que você já tem Dezenas, talvez centenas de canções Como é que você chegou nesse repertório aí? Como é que foi? Cara, eu tive o auxílio de uma pessoa que eu comecei Eu tava de Ana Paula Valadão Ah, já ouvi falar Linda boa, viu? Deu até uma oportunidade de CD pra ela Você deu uma chance? É por isso que Deus vai te honrar Essa é a sua capacidade de ajudar as pessoas Eu acho que você é bom Obrigado, Alessio Não, mas eu sentei com a Ana e ela Cara, pacientemente Ela foi ouvindo uma por uma Se gastou aí um dia Ouvindo e selecionando as canções Pra esse repertório Pra gente poder fazer um link Entre o que as pessoas ouvem de mim No Diante do Trono E o que eu gosto de fazer Porque são... Por mais que eu tenha uma liberdade Dentro do Diante do Trono Pra executar e pra cantar É... É uma canção Duas... Não sou eu As minhas canções ali, né? E essa canção Especialmente Jesus É uma canção que eu escrevi numa igreja E eu queria cantar Surgiu um desejo no meu coração De cantar sobre Jesus Mas algo da minha geração O disco inteiro O que é que se chama Jesus? Porque o disco inteiro Apresenta Jesus de alguma forma Sim Né? Então A faixa tema do disco É essa Vou dar uma palhetinha aqui Pra ficar melhor Paleta? Paleta Que ela fica sempre no bolso? Sim Como é lindo o nome Daquele que me amou Precioso sangue Foi este que me amou Não enxergava nas trevas Estava tão longe da luz Quer que eu ouvi Sua voz que é tão doce Chamando o corpo de uma cruz Jesus Meu Senhor Deus capacitou com algo muito lindo Você não só canta bem Você compõe bem E você é um musicista Para quem não sabe Você toca tudo muito bem Você toca vários instrumentos Quase por todos eles Você transita ali Então assim A sua intimidade O seu contato E a escola que você teve Cara Eu não imaginava algo diferente não Tinha que ser algo grandioso mesmo E o melhor disso Cara É Por trás desse projeto Homens Com coração Humildes Em entender Que é uma capacidade Que Deus deu Né velho É cara Que é importante entender isso Né? Senão é complicado Nossa Tá doido Então a equipe toda Que trabalhou Cara São pessoas assim Que estão com o coração Realmente entregue A tudo aquilo que eu gosto de brincar Eu digo que os meninos Eles passaram por um instrumento Que o coração deles cantou Através da minha música Porque cara Uma entrega tão especial De cada um deles Na bateria O Vinícius Figueiredo No baixo O Jonatas Félix Na guitarra O Thiago do Espírito Santo O Jarle Na guitarra também Tem umas e mais aí Do que a Priscila fez Olha lá A turma lá A laram pra caramba Estudia do Dia do Trono Que aliás Está aberto a você Que quer alugar esse espaço Com profissionais capacitados Chega junto lá Maravilhoso Então é a entrega De cada um deles Sabe Alex Eu acho que isso fez Tudo ficar muito especial Assim